Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic. 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush Rush. Brushers, sejam todos muchisimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos para o nosso quinto dia do Inktober. Onde eu irei criar uma arte do Homem-Aranha. tentando, na melhor das minhas capacidades, recriar o estilo de desenho e finalização com tinta do John Romita Sr., que criou uma das interpretações mais clássicas desse personagem e cujo trabalho minha mãe gostava muito. E o que eu preciso é que você, no final desse vídeo, diga pra mim se eu consegui ou não fazer algo idêntico aos quadrinhos. Essa foi a minha intenção, vamos ver se funcionou. Momoi tinha uma coleção com um monte de quadrinhos do Homem-Aranha naquele formatinho menor, que era um reprint ali, né, da série dos anos 70. E algo que me ajudou muito a gostar mais do Homem-Aranha, né, porque foi o principal lugar onde eu li e conheci o personagem, os vilões, as histórias com o Mistério, o Rino, a Boutre, o Dante Verde, e principalmente umas historinhas mais recentes, né, que tinham o Venom e o Carnificina, que se tornaram grandes vilões favoritos da minha infância. Por isso que o Homem-Aranha também é um herói muito especial pra mim. Ainda assim, eu acho que ele nunca veio pro canal como um desenho antes, né, e eu lembro até que eu cheguei a tentar fazer algo no digital uma vez, mas eu não gostei o suficiente e decidi não postar. Mas, fuçando em meus arquivos de desenhos antigos, que eu preciso organizar de verdade, eu vi que ele sempre esteve nas minhas folhas de sulfite. E eu lembro também que eu tive um boneco do Venom que eu gostava muito. Eu até tinha uma fotinha com ele, eu vou encontrar isso pra mostrar pra vocês no dia. Então, esse aqui também é uma espécie de remake pra mim, mas não de uma arte específica, mas dessa vontade de desenhar o meu personagem favorito, como eu fazia na infância. Eu acho que essa é uma coisa muito divertida que esses exercícios do Inktober estão trazendo pra mim. É um pouquinho de volta essa sensação gostosa de desenhar pelo prazer, e por essa vontade de criar algo legal ali no papel, e fazer algo que lembra aquele personagem, aquelas histórias, aquela coisa que eu gosto tanto. Então, depois de quatro dias de Inktober e outras práticas com esses materiais tradicionais, eu queria fazer desse desenho um verdadeiro desafio. Pra isso, eu me esforcei ao máximo pra tentar fazer uma pose interessante, e tentei planejar o máximo possível tudo que pudesse ser antecipado, não deixando coisas para eu definir na hora da tinta. Eu descobri que eu sou meio ruim pra tomar essas decisões iniciais muito boas. Então, eu vou planejar a frente. Assim, eu consigo não esquecer de nenhum detalhe, ou cometer algum deslize, como eu fiz em algumas outras ocasiões já aqui, né? Por sorte, eu me lembrei que eu tinha uma caneta posca branca, e que talvez ela fosse útil para pequenas correções, se algo desse errado, daria pra dar uma ajeitadinha. E, então, eu parti para um estudo, pessoal, de como reproduzir o estilo de John Romita Senior. A primeira coisa que eu ouvi, né, observando artes dele, eram os contornos externos grossos, mas com uma variação no peso da linha, né? No ápice de uma curva, ela engrossava bastante, e se tornava até relativamente bem fina na bordinha, né? No finalzinho daquele traço, antes de uma curva do corpo se encontrar com outra. Ao mesmo tempo, linhas bem mais finas faziam as teias do corpo, aquela parte interna do desenho. E não dá pra esquecer dos olhos mais apertados, bem grossos, né? A borda preta bem grossa, e não tão grandes, né? Ainda no rosto, ele tende a ser bem redondo, na verdade, né? Não é um rosto muito fino, é um rosto mais cheinho. Ainda assim, tem um queixo ali, mais ou menos, bem definido. E foi nesse rosto também que eu tive que fazer alguns ajustes depois, com a canetinha ali de tinta branca. Algo que parecia ser uma repetição nas artes do John Romita, eu imagino que seja uma solução para o caso de ter que desenhar o mesmo personagem em inúmeras posições, era que ele fazia, normalmente, pelo menos uma das mãos espalmadas, né? A mão aberta, com todos os dedos assim, fazendo um high five. Às vezes, sem nenhum bom motivo, né? Não tem nenhum bom motivo para o Homem-Aranha tacar a mão completamente aberta. Mas funciona muito bem. Você dá alguma função para aquele membro ali, e é uma posição mais ativa, mais dinâmica, do que só uma mão em repouso, ou até mesmo uma mão fechada, né? Acho que faz muito sentido com o Homem-Aranha que ele esteja com uma mão aberta. Algo importante também, pessoal, é que este Homem-Aranha, ele não é tão magrinho quanto outras versões futuras, né? Você vai ver ali uma coxa mais saliente, um ombro mais musculoso também, e uma aranha bem simples, aquela bem fofinha, né? Duas bolinhas e aquelas perninhas de quatro para cima, quatro para baixo. Além disso, a parte azulada, né? A parte azul da roupa do Homem-Aranha variava bastante entre imagens que eu estava vendo na quantidade de pigmento preto para produzir as sombras daquela parte. Mas eu decidi, já que não haveria coloração aqui, deixar bem mais escuro e preencher bastante essas sombras para deixar mais clara essa variação mesmo, né? De onde a parte vermelha da roupa do Homem-Aranha está mais clara, onde a parte mais escura está bem preenchida com preto. Por último, os dedos tinham aqueles anéisinhos, né? A parte do uniforme, na hora dos dedos, viravam aqueles anéisinhos. Eu tentei caprichar muito mesmo nos pés do Homem-Aranha, porque o Dr. Octopso sofreu ali um pequeno problema ali no calçado, e dessa vez eu acho que eu consegui acertar. Eu acho, pessoal, que talvez esteja aqui realmente a grande oportunidade do Inktober. Parar para reparar. Ver como é que os artistas que você gosta fizeram, e como que você pode tentar reproduzir. E além da prática cega, né, de só fazer, 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 o que é legal também, porque praticar é importante. Mas se você tiver pelo menos um desses dias aí para tirar, para fazer uma prática um pouquinho mais consciente, talvez um pouquinho mais de alvo, um pouquinho mais de objetivo, eu acho que pode ser legal. Às vezes, né, eu acho que o principal objetivo do Inktober é a produção, é a frequência, é manter um certo ritmo. Mas eu acho que também é uma oportunidade muito legal se você conseguir dar aquele stopzinho para ver algum artista que faz algo que você ainda não tentou, algo que você acha legal, mas não sabe exatamente o porquê, e tentar analisar quais são esses elementos, o que está acontecendo aqui. Então, em prol de uma mente mais analítica das artes, dá um like aí nesse vídeo, tá? Beleza? Rushers! E esse é o nosso Homem-Aranha. Fico aqui para você dizer se você achou que ficou parecido ou não. Mas eu não me segurei, pessoal, eu queria fazer uma versão colorida digitalmente só para ver como é que ia ficar, assim como você viu na Thumb, né? E ficou desse jeitinho aí. Eu gostei bastante. Quem sabe não dá para a gente tentar colorir alguma coisa depois com aqueles bandos de lápis que eu comprei. Bom, a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho